Um coral formado por 50 crianças e adolescentes incentiva a cultura do sul do estado. São 30 anos encantando e a expectativa para o futuro é ir mais longe. Se vocês já gostaram dessa pequena que apareceu nessa reportagem, se prepare para um momento fofinho agora na tela do BG. O Gael tem só 4 aninhos, mas já arrisca cantar em italiano e ainda afirma que não é difícil. Ele é uma das 50 crianças e jovens que participam do coral Pequenos Peregrinos, em Nova Veneza. O grupo Sem Fins Lucrativos ocupa um bom espaço no coração da Dora Ney, que é uma das fundadoras. Ela apresenta uma família para mim. É tudo, tudo. É o meu anti-estresse, porque eu estou sempre aqui com ele, sempre. O carinho dela com o coral é tanto que passou para o seu filho e sua nora. Hoje são os dois que ensinam as músicas e técnicas para as crianças. O trabalho no coral iniciou há muito tempo. Fui um dos primeiros integrantes do coral e acompanho o coral há muito tempo. Hoje a gente trabalha muito com a educação da voz das crianças e principalmente a harmonia delas em relação ao canto. A gente trabalha com crianças de 5 a 18 anos e esse trabalho é constante. A gente se encontra todas as sextas-feiras, a gente prepara as músicas. Depois a gente traz para eles acompanharem, para eles ensaiarem e a gente começa a trazer para as nossas apresentações também esse canto coral. Eu, junto com o Rodrigo, faço mais essa parte de ajuste de técnica vocal, de tonalidade, de exercícios. E assim a gente segue juntos. Atualmente, por causa do coral, eu decidi seguir o caminho da música. O repertório é formado por músicas italianas, populares e religiosas. É que, além de engajar a comunidade local, a intenção do coral é levar a cultura italiana do distrito de Caravaggio para outras cidades e regiões. Atualmente a gente faz apresentações aqui pela região, mas lógico que o nosso interesse é mostrar o trabalho em lugares mais distantes. E é exatamente isso o que mais motiva os pequenos cantores. Eu gosto mais de ir na apresentação e cantar solo. Com o lema, todos somos anjos de uma asa só, para voar precisamos nos abraçar, o grupo está sempre de portas abertas para novos integrantes. E é uma ótima maneira de cultivar boas relações e a cultura italiana local. Eu me sinto bem alegre. Legal. Eu me sinto alegre, assim, eu fico mais feliz, me sinto mais livre. É incrível, assim, porque além de a gente ver o crescimento e a passagem deles, a gente começa a perceber o amor que eles têm pelo coral. Porque eles começam a dar as dicas, olha, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer desse jeito, a gente pode melhorar aqui. E eles vão se entrosando de um jeito que eles entendem que aqui a gente é uma família. Que fofinhos! Um beijo para todos vocês. Parabéns ao coral. Que festividades agora, né? Em comemoração, eles promovendo. Há os 30 anos dessa grande movimentação que eles promovem lá no município. O que é isso?